Música Será realizado nesta quarta-feira no Hotel Cristal Palace um concerto da Orquestra de Câmaras Solistas de Londrina com a participação do músico Toninho Ferraguti. O concerto faz parte da temporada 2014 da Mostra de Música de Câmara e é uma homenagem aos 80 anos de Londrina. A apresentação começa às 8h30 da noite e os ingressos podem ser adquiridos no Café Royal Londrino. Os preços são R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Música